Os repasses do salário e educação cresceram 10% no ano passado e chegaram à marca de quase 11 bilhões de reais. Eles são feitos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para estados e o Distrito Federal e governos municipais. A parcela referente a dezembro de 2014 já foi transferida e cada beneficiário pode conferir na internet. O salário e educação é destinado ao financiamento de programas voltados à educação básica pública.